Música Bota a mão no chão, o fop vai te dar catuca Bota a mão no chão, o cardoso vai te bota a compra Então trava na pose sentando até de manhã Trava na pose, chama no zoom, dá um pose Trava na pose, chama no zoom, dá um plus Trava na pose, chama no zoom, dá um plus Trava na pose, chama no zoom, dá um plus Bocada no busto, dá tapa na cara, dá uma catucada Cato com a sapada, mas empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Puxa na nuca, dá tapa na boca Puxa na nuca, dá tapa na boca Vai correr perigo, vai foder com o bandido Então vai descendo regular Você é claro, vai e vai Primeiro, joga a buceta na porta da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do garoto É assim que tu gosta, é assim que tu gosta Depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Lé do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do rundão Adra do bar, eles lebram as letras do carro de cotão Vou te arrastar pro deprecito e te deixar exitar Ai mãezinha, ela volta a carnaval Eu nunca fofo com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta quando eu peijo de vaca no escoço tão Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela Só capucada, 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 capucada no piso da tela Só capucada, 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 capucada na piso da testa Só capucada, 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 capucada na piso da tela Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Põe a diagre, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, o serenho é só o sabor Você vai ter um pouco de fita, é isso que você tá vestindo Eu faço o dinheiro pra vestindo Depois desse choque, nós vamos louvar ali para o outro Música 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 Música